Amigos do Cristo Rei, eu não falei o nome de todos né, são tantos amigos E essa canção é como se a gente estivesse cantando na comunhão É como se a gente estivesse na presença do Senhor Eucarístico Então meu irmão, canta comigo Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Embanhar os pés sem andar por aí, sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também E o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada A vida em mim Me apego em teu colo Me calmo em teu peito Sou teu, sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro Vim até aqui Derramar o meu passado em ti E banhar os pés sem andar por aí, sem carinho receber Hoje estou aqui Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei E esses bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada E faz a morada 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 Habita em mim E apego em teu colo E acalmo em teu peito Sou teu, sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro Queria apresentar, Senhor A mãe do meu amigo Francisco Que quem não acordei Está passando Os problemas de saúde Você possa abençoá-la E dar a saúde dela Que ela possa estar Na presença do Senhor Que ela possa curar Todas as feridas, Senhor Jesus Amém